E no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença de um zagueiro europeu para um zagueiro brasileiro. Sem mais enrolação, vamos ver aí, né? A começar com o zagueiro da Europa. Olha o lance, ele chegou a bola, batou no peito, dominou, saiu com classe. Dá pra ver que o futebol europeu é de grande estilo. Olha lá, pegou a bola, driblou. E aí sai com a categoria, esse é o zagueiro da Europa. Agora vamos ver o zagueiro Tupiniquim, brasileiro. Já arrancou, ele já bola pro mato com o jogo de campeonato, né? Enfim, sem conversa mole. E aí, bola na área, nossa, quase fez o gol. Olha ele, olha ele! Pra tirar qualquer um do zero, né? Então a gente vê a diferença aí do zagueiro da Europa pro zagueiro brasileiro. Realmente o zagueiro da Europa com muita classe aí, né? Mata no peito, sai com a categoria, né? Enfim, dribla, faz a jogada, faz a armação de jogada, né? Olha que bonito ali. E aí, né? Como a gente já viu no vídeo, o brasileiro já prefere bola pro mato, jogo de campeonato mesmo, né? Dava pra fazer uma coisa diferente, mas já arranca pro mato mesmo, sai no rachão. E muitas vezes deixa o goleiro em apuro. Então essa é a diferença aí, pessoal, do zagueiro brasileiro pro zagueiro europeu. Mas e aí, você concorda ou você acha que isso é só uma piada? Deixa o seu pino nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Quem que você tava assistindo que eu perdi? A Pé de Pano tava vendo alguns lances de futebol enquanto você não chegava, né? Mas, se você quiser acompanhar os lances Pé de Pano, você pode estar acompanhando no youtube.com.br chuteira de pano. Ah, esse é o nosso canal novo. Sim, Pé de Pano. Aqui é o nosso canal de futebol. Então, se você também gosta de futebol, assim como eu e o Pé de Pano, inscreva-se lá. Youtube.com.br chuteira de pano. Aqui a gente vai falar só sobre futebol. E tem também o canal reserva que eu abri aqui, né? Youtube.com.br leotia. Por enquanto, eu tô trazendo aqui uns temas, né? Meio repetido e tal, mas no futuro, em breve, vai ter muito conteúdo original. E também é importante ter esses canais reserva, né? Porque a gente sabe qual é que é. Caso cair um canal, a gente pode se comunicar por outro. Muito obrigado. Inscreva-se aí no canal e comenta a sua opinião aí sobre os lances de futebol. Inscreva-se aí. Youtube.com.br chuteira de pano. Valeu. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. Capão.